Olá, o Contraplano está começando, trazendo mais um debate sobre as eleições. E no programa desta semana, vamos falar sobre a segurança nas eleições de 2024. Participam deste debate conosco o assessor de segurança institucional e inteligência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Coronel Alexandre Magno, e o comandante do 24º Batalhão de Infantaria e de Selva, Coronel Peixoto. É o que vamos discutir no Contraplano Especial Eleições desta semana. Coronel Alexandre, o senhor faz parte de um comitê que foi formado justamente para garantir essa questão da segurança no TRE, formado pelo TRE, na verdade. O que é esse comitê de segurança que o TRE forma? Quem participa? O senhor pode explicar para a gente um pouco? Bom dia, Glaucione. Bom dia, João. Comandante Peixoto, grande amigo. Então, o comitê de segurança das eleições de 2024, ele foi instituído por meio da portaria 1141, agora de julho deste ano. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador José Gonçalo Filho, ele elencou ali um rol de 24 participantes de instituições diversas aqui no nosso estado, num total de 15 instituições, 15 órgãos participam desse comitê. E o comitê tem ali como competência, como atribuição, inúmeras perspectivas. Dentre elas, ali coordenar os trabalhos, as ações de segurança que serão desenvolvidas pelo planejamento previamente elaborado pelas instituições. Cada órgão que compõe esse comitê, ele está ali elaborando um planejamento que será apresentado durante todo esse período, até as vésperas das eleições. E nós, lá no Tribunal Regional Eleitoral, iremos fazer um planejamento integrado, um planejamento em que todos esses planejamentos entregues por esses órgãos serão compilados ali e coordenados de forma a compartilhar essas informações com todos os envolvidos ali nesse contexto. Também, o comitê tem como atribuição intermediar o contato entre as forças de segurança e também todos aqueles envolvidos do sistema de justiça. Nós sabemos que atuar com segurança é atuar de forma conjunta. E a participação de todos esses órgãos ali unidos, reunidos, inclusive no dia da eleição, facilita a comunicação e a interação entre as pessoas que ali compõem. E por isso nós tivemos já a primeira reunião desse comitê no dia 13. O comandante Peixoto está lá como representante também desse comitê com o 24 BIS. Nós temos a representação do 50 BIS, que é um outro batalhão que atua aqui no Estado. E depois, certamente, o comandante Peixoto irá detalhar melhor essa atuação do Exército Brasileiro aqui, nas eleições de 2024. Aí, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, enfim, todas as instituições que estão aí diretamente envolvidas nesse processo com a finalidade de gerenciar ali os potenciais riscos e ameaças que possam vir a ocorrer durante todo o processo eleitoral. Certo. Quando o senhor fala em potenciais riscos e ameaças, assim, para o telespectador entender, quais os principais riscos e ameaças que a nossa eleição pode sofrer em termos de segurança? Sim. A gente, nós estamos aqui num país onde, historicamente, as eleições, elas trazem aí um certo acirramento, um pouco até de, vamos dizer assim, de polarização por parte aí dos agentes políticos. E eu pesquisando, durante esse período que estou ali no TRE, pouco menos de quatro meses, nós pudemos pesquisar algo sobre a violência política no país e também aqui no cenário estadual e nós chegamos a números que, de certa forma, até então eram desconhecidos. Esses números, eles foram repassados pelas agências de inteligência que atuam aqui no nosso estado, números que, na verdade, eles são pouco conhecidos aqui da própria sociedade, mas que a gente utiliza como mecanismo de manobra e como mecanismo de assessoramento para que o próprio comitê faça uso e possa ali direcionar ações de segurança para determinadas localidades. A gente percebeu, durante a análise desses dados, inclusive com o auxílio também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um instituto lá que pesquisa a violência política no Brasil, de que houve um acrescente muito grande nos números de violência política no país. Aqui no estado, não é diferente. Prova é que nós tivemos, ontem, na cidade de Caxias, um atentado perpetrado contra o expulso de uma vereadora e candidata à reeleição lá no município. Então, a gente também, lá no comitê, está monitorando, estamos monitorando esses dados. Não é atribuição do comitê fazer esse monitoramento, mas, enquanto assessor de inteligência do tribunal, para assessoramento da corte, eu estou fazendo esse levantamento, conversando com todas as agências de inteligência do estado, aqui entre o 24 BIS, que nos assessorou de forma muito efetiva com informações das últimas eleições. E aí, a própria Agência Brasileira de Inteligência tem que ter uma participação fundamental em todo esse processo. E, assim, a nossa intenção é fazer com que o processo ocorra de forma tranquila e segura. A gente quer garantir que o cidadão ali exerça a sua cidadania, o seu poder de voto com tranquilidade no dia 6. Perfeito. Falar com o Coronel Peixoto. Coronel Peixoto, a gente sabe que o Exército, normalmente, é destacado para aquelas cidades, aqueles municípios onde a questão de conflito parece ser um pouco mais acirrada. Também fica parte do efetivo distribuído aqui na capital, em alguns municípios grandes, mas existem alguns municípios que realmente preocupam por conta desse acirramento político por lá e parte do efetivo vai para esses municípios. Já se tem a lista, deste ano, de 2024, de quais municípios vão receber o efetivo do Exército Brasileiro? Bom dia, Luciane. Bom dia, João. Bom dia, meu amigo, Coral Alexandre. Já, sim, o TRE tem feito um trabalho muito efetivo e eficiente. Nós estamos tratando desse assunto desde dezembro do ano passado, então, com muita brevidade, com muita calma. Merece pontuar aqui que o nosso batalhão, nosso batalhão Ludovicense, o 24º BIS, ele não atuará sozinho. Então, o general Furtado, comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, sediado em Macapá, no Amapá, que é o meu comandante, que engloba o nosso batalhão de São Luís, mais o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém, e o 34º Batalhão de Infantaria de Selva, em Macapá, ele virá para o Maranhão, para nossas instalações, para ter um estreitamento maior com o TRE, e ele comandará todas as tropas que estarão envolvidas no estado do Maranhão, incluindo o 50º Batalhão de Infantaria de Selva, no Imperatriz, que pertence à 23ª Brigada de Marabá, uma outra brigada, para que todos entendam, o exército raciocina com o Maranhão dividido ao meio, no norte, o 24 BIS, com a 22ª Brigada, e a sul, o 50 BIS, com a 23ª. Dessa maneira, ele vem aqui, assume, ele reúne as tropas do 34 BIS, ele vai trazer tropa de Macapá, tropa de Belém, e vai utilizar as tropas de Imperatriz, para que a gente possa, como o próprio Coronel Alexandre falou, fazer umas eleições seguras. Sobre a sua pergunta, sobre os locais de votação, sobre os municípios, é um trabalho que o Coronel Alexandre já vem desempenhando e executando, como ele mesmo falou, usando a inteligência. Então, a gente, em trabalho conjunto, desde o ano passado, a gente tem procurado reunir a maioria das agências possíveis que têm informação de inteligência, para assuntos diversos. Fizemos uma reunião, ano passado, no Batalhão, para trocas de informações, solicitações nesse assunto, e o Coronel aprofundou e designou, mais ou menos, segundo as necessidades dos juízes eleitorais, as solicitações, o TRE já disse, mais ou menos, por que mais ou menos? Porque ainda há outras etapas e pode cortar alguns municípios que solicitaram. Podem entrar alguns e saírem outros? Pode, a cargo do TRE. Sim. A cargo do TRE. Então, ele ainda está fazendo, está passando por essa etapa ainda de estudo, de análise, como ele mesmo falou, por meio de um estudo muito profícuo e muito aprofundado, para que a gente possa colocar as tropas, tanto da segurança pública, quanto as forças armadas, nas melhores posições para garantir o pleito, mais seguro e estável. Então, normalmente, quais são as orientações passadas para os integrantes da tropa que descem para os municípios, de que forma que eles devem atuar no local para o qual for destacado? Certo, é uma boa pergunta. Para que a gente possa explicar que a tropa que vai para lá é uma tropa profissional e preparada. Então, a gente primeiro segue a Constituição, depois o Código Eleitoral. Também temos a Lei Complementar 97, temos também o decreto do emprego das forças armadas e da garantia da lei e da ordem. Então, temos umas normas para seguir, além das orientações do TSE, do TRE. E a gente faz um seminário jurídico no batalhão. A gente chama o TRE, chama o TJ, o Tribunal de Justiça, e outras autoridades com conhecimento. E eles nos passam várias informações, várias instruções, para que a gente ganhe conhecimento e esteja melhor preparado para o cumprimento da missão. Então, os militares que são destinados para esses municípios são militares capacitados. O Exército, ele prima pela capacitação de pessoal. Então, antes, e isso vai começar agora em setembro, com mais efetividade, nós temos diversas instruções já montadas. Isso já vem de longo tempo e que a tropa, ela recebe essa informação, ela é preparada intelectualmente. Depois a gente faz uma preparação específica nossa dentro das unidades e lança-os nos municípios solicitados pelo TRE. Certo. Coronel Alexandre, qual é o critério que o TRE utiliza para designar forças especiais como Exército para certas localidades? Bom, existe uma rotina já do tribunal, um fluxo já pré-determinado, onde os juízes eleitorais, eles encaminham, durante o período que se inicia o processo eleitoral, aqueles municípios que necessitam de força federal. Esse período, ele foi compreendido ali entre abril até maio. O Tribunal Regional Eleitoral recebeu esses pedidos e foi em torno de 136 pedidos, num total de 133 municípios. Então, isso mostra que até a capital, até São Luís, solicitou o apoio do emprego de força federal. Esses pedidos, eles foram analisados e encaminhados pelo pleno do tribunal ao TSE. O TSE, por sua vez, está em fase de análise desses pedidos e irá decidir se vai fazer uma redução ou se irá manter a totalidade dos pedidos. O que a gente tem de informação até agora é de que possivelmente acontecerá aí uma redução, dado o histórico dos últimos anos, das últimas eleições, que o TSE sempre fez essa redução. Faz uma glosa analisando ali a quantidade, porque isso empreende uma série de recursos que o próprio Tribunal Superior Eleitoral precisa repassar ao Exército. Há um emprego, uma mobilidade, como o Coronel Peixoto falou agora há pouco, de uma tropa que vem de outros estados para reforçar aqui a aplicação do Exército no estado do Maranhão. E isso demanda de um recurso, demanda aí uma série de outros fatores que influenciam nesse processo. Em conjunto com a atuação das forças federais, e aí que envolve também a própria atuação da Polícia Federal, nós temos aí a Polícia Militar, que já está aí presente em todo o estado, nos 217 municípios. O Corpo de Bombeiros também vai atuar em complementação ao emprego da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. O centro tático aéreo tem um papel fundamental aí no processo, sobretudo na véspera da eleição, com a questão aí da testagem das urnas, do teste de integridade. Então, assim, a gente de forma muito confiante entende que as forças que atuam aqui no estado, elas conseguirão sim dar todo o suporte necessário para que a gente tenha aí uma eleição tranquila. Eu queria conversar também com o Coronel Alexandre, para falar a respeito agora já das urnas, como que é resguardada a segurança dela, a integridade das urnas. Mas nós vamos tratar sobre o assunto daqui a pouco no próximo bloco. Momento do nosso primeiro intervalo no contratando, já voltamos para a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje, debatemos a segurança nas eleições de 2024. No intervalo do primeiro precílio do bloco, eu me dirigia justamente ao nosso entrevistado, com o Coronel Alexandre, falando a respeito das medidas de segurança para a integridade das urnas eletrônicas. Quando eu falo isso, é porque já aconteceram alguns episódios de locais de votação, anos anteriores, serem invadidos na madrugada, as pessoas danificarem a rede elétrica e aí ser chamada uma equipe de eletricistas para corrigir essa falha no local, para que o local pudesse funcionar plenamente. Então, a respeito justamente disso, como é que já está sendo discutido, planejado, estão sendo planejadas essas medidas de segurança para garantir a integridade não só das urnas, mas também dos locais de votação? Bom, João, a gente tem aí um planejamento prévio. Durante esse período, agora, as urnas já estão deslocando para os municípios. Tem um cronograma que está sendo cumprido à risca quanto a isso. A gente monitora isso aqui. Lá elas ficam guardadas nos fóruns eleitorais, nas zonas eleitorais do interior do Estado. Quando não, em alguns fóruns também da Justiça Estadual, com segurança 24 horas. Durante esse período, elas passarão por uma série de medidas, desde manutenção até chegar àquele período que existe o cargo, o cargo e lacra das urnas. À véspera do dia da eleição, elas serão deslocadas para os locais de votação. E aí sim nós teremos, então, já a segurança fazendo ali a guarda antes e durante o dia da eleição. A Polícia Militar, ela vai nos auxiliar nisso. O comandante da Polícia Militar, na reunião preliminar, ele já informou a existência de 7 mil homens que serão destacados para as eleições, somente para atuarmos ali no dia das eleições. Uma atuação efetiva durante o sábado e o domingo. E que vai se estender também, com certeza, até o dia seguinte. Dependendo ali da orientação que o juiz eleitoral der, eles ficam ali à disposição do juiz eleitoral durante o dia da eleição. E o que a gente tem aí de perspectiva mais próxima, né, é também uma orientação ali de agências de inteligência auxiliando e verificando onde possa ter alguma medida que tente ali contra a segurança dos locais e também esses atos que acabam surgindo de última hora ali que tentam evitar ali a desenvoltura da normalidade do pleito eleitoral. Até agora a gente não tem registro de qualquer possibilidade desse tipo de ação como ocorreu em outrora, mas que sim a gente está monitorando e nós iremos sim, com certeza, estar acompanhando todos esses eventos. O senhor falou que o transporte já está sendo feito. Quem está fazendo esse transporte? O próprio TRE, né. Nós temos servidores e também veículos do próprio TRE que já estão fazendo esse translado das urnas aí desde o mês de julho. Então isso já está em desenvolvimento e até agora sem qualquer intercorrência. Certo. Queria aproveitar, Grau, ainda e falar agora com o coronel Peixoto a respeito do planejamento que é feito dentro do Exército Brasileiro. Os militares, como é que é? O senhor falou que algumas formações estão sendo realizadas, palestras sendo feitas junto aos militares. Como é que acontece isso? Como é que é feito? O que é repassado a eles? Muito bem, João. Então a gente planeja no nosso quadro de trabalho a gente planeja a realização de um simpósio jurídico, como eu expliquei, e a gente conversa, tem uma conversa com diversos juristas e especialistas na área, seja do Ministério Público, Militar, Estadual, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça. Então a gente vai convidá-los com os assuntos que nos interessam, a preparação dessa tropa, e a gente coloca todos os militares envolvidos. O general Furtado, ele fica em Macapá, como eu falei, mas ele já iniciou as tratativas com o Tribunal Regional Eleitoral e também com o Tribunal de Justiça, desde que assumiu o comando em dezembro. Então em dezembro ele já fez uma primeira visita aqui em São Luís e já visitou os desembargadores presidentes desses tribunais, estreitando os laços. Ele, toda vez que ele vem de Macapá para cá, ele faz as visitas constantes ou as visitas periódicas para estar sempre conversando, tanto com o Coronel Alexandre, quanto com os desembargadores presidentes. Então já essa semana a gente teve uma outra reunião, onde o general Furtado participou, para tratar esses assuntos. Eu gostaria também de pontuar como a gente faz o planejamento. Então de dezembro, desde dezembro a gente pegou o relatório que a gente tem do batalhão, que eu vou ficar com uma parcela do Maranhão, eu não fico com todo o Maranhão. Então o 2º Batalhão de Infantaria de Selva vai ficar numa área, o 34º Batalhão de Infantaria de Selva na outra, o 24º Bis numa outra e o 50 Bis mais a Sul numa outra. A gente pega, normalmente, o que a gente faz? A gente ainda não tem as informações que o TRE precisa nos passar. Nem o TRE ainda tem as informações. A gente parte do planejamento passado como uma média. Então a gente começa a calcular gasto de combustível, quanto a gente vai empregar de tropa, quanto a gente vai precisar de comida, de diária, de aeronave. Tudo isso é planejado de maneira muito minuciosa, com o histórico dos anos anteriores. E a gente vem trabalhando esses dados ao longo do tempo, após as visitas do nosso comandante, e que a gente vai chegando a um denominador. Então nessa semana a gente praticamente já fechou o nosso planejamento logístico, que já está muito avançado, simplesmente aguardando algumas definições para que a gente possa colocar em prática. Para e passo a isso, temos também a preparação individual. Então o batalhão, o nosso batalhão aqui de São Luís, nós já sabemos quem são os militares, já estão escalados, quem vai participar, e eles começam de maneira individual a fazer uma preparação, que é o estudo daquelas normas e leis que eu citei anteriormente. Bem como também a gente já tem instruções anteriores que norteiam essa preparação, para que o simpósio tenha uma efetividade maior. Eles já cheguem com um grau de conhecimento muito maior. Então o nosso comandante militar de área, que é o general Vendramin, que ele fica, o general de exército, ele fica em Belém, ele comanda todas as tropas do Pará, Amapá e Maranhão, que abarca também o norte ali de Tocantins. Ele está muito preocupado com as operações e o militar muito inteligente, que já passou as suas orientações para o comandante de brigada, que é o general Furtado, e está muito avançado nesse planejamento e nesses contatos. Então a preparação intelectual é como eu expliquei, e a gente também tem a preparação logística para atender as necessidades do TSE e TRE, bem como as nossas, na hora de colocar os homens na posição. Só contribuindo aqui com... Pois não, pois não. Se me permite? Claro, Carvalho. Contribuir aqui com o coronel Peixoto. Ontem mesmo, o general Vendramin, que é o comandante militar do norte, ele fez uma reunião por meio de videoconferência com o desembargador José Gonçalo, presidente do TRE, e uma reunião de aproximação, como ele mesmo disse, e já ficou ali estabelecido uma visita dele aqui à capital, em São Luís, e se colocou à disposição também até do desembargador Gonçalo, até para que o próprio TRE, com os juízes auxiliares, possam ir lá ao batalhão, facilitar, orientar os militares, quanto a essa questão dos crimes eleitorais, nessa perspectiva. Na mesma atuada, nós já nos comprometemos também com a polícia militar, de fazer também ali palestras aos policiais, que vão atuar nas eleições, sobre também os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes eleitorais em geral, até porque a polícia militar foi autorizada, por meio de resolução do próprio TRE, a lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Então, isso vai facilitar, vai ajudar bastante a atuação, sobretudo naqueles municípios onde não se tem a polícia civil e nenhuma atuação da Polícia Federal. Então, isso vai dar uma maior tranquilidade àquela população que vai estar ali na véspera, no dia da eleição, para combater aqueles crimes que são muito comuns nas vésperas. Certo. Aproveitando logo a sua fala também, coronel, como é que é coordenado esse trabalho, sendo que há várias forças policiais, há várias forças militares envolvidas também, com quem comanda, ou se não é um comando, quem coordena essas forças militares e policiais, como é que é feito esse trabalho da coordenação? Porque cada instituição tem a quem, a hierarquia da instituição precisa obedecer o seu planejamento próprio, apesar de agir integradamente, mas quem é que faz essa coordenação principal e como é que ocorre para que cada um exerça o seu papel? Olha, o tribunal ele respeita, lógico, obviamente, a independência e o comando de cada instituição. Contudo, há ali essa proximidade, essa atuação conjunta do comitê, ela facilita muito essa interação, a comunicação ali entre os órgãos. E há ali uma discussão entre cada ponto, cada evento que possa vir a surgir diante de qualquer perspectiva, ou da atuação do exército em determinado município, ou da polícia militar, ou polícia federal. Em regra, o comitê ele reúne, discute de forma ampla, os fatos, e aí, obviamente, o direcionamento técnico é o chefe de cada instituição que vai dar. Mas, obviamente, que com o auxílio das outras instituições, isso fica muito mais fácil. Não existe um comando único, é uma ação conjunta. Por isso, o comitê, ele tem ali uma formação igual. Não há, mesmo tendo ali a coordenação do TRE, em algumas ações, muito mais voltadas a organizar, ali a atuação de cada instituição, mas sem interferência no que é ali a atribuição de cada uma das instituições. Agora a pergunta vai para os dois. Na verdade, não sei se há um ranking em forças policiais e militares, mas hoje o Maranhão, em termos de efetivos que são utilizados, tanto das polícias, quanto das forças militares, em qual ranking que o Maranhão está? É o Estado que mais utiliza forças militares nas eleições? É o Estado que ele está ali no nível intermediário? Como é que o Maranhão está situado no Brasil? Vocês têm ideia, assim, mais ou menos? Você quer? Pode começar, que eu acho que a pergunta é mais direcionada a você. Olha, o que eu tenho de informações é o que o próprio presidente do tribunal trouxe da última reunião lá no TSE. E ele, inclusive, me questionou por que nós teríamos, então, que dar esse suporte com 133 municípios. E, assim, culturalmente, se você olhar o gráfico de requisições, requisições de forças federais aqui no Estado, nos últimos 10 anos, principalmente, a gente vê uma crescente, né? Você vê, em 2014, nós tivemos lá 53 pedidos. Aí, nas últimas eleições municipais, nós tivemos 98 pedidos, né? Com atuação efetiva no município. Em 2022, nós tivemos 100. E agora, 133. Então, a gente está aguardando aí a deliberação... Um crescimento... Um crescimento... Considerável. O que demonstra, né? Aí, a força e a capilaridade e o respeito que o próprio exército brasileiro tem da sociedade, né? Isso não que as outras instituições, assim, não tenham. Mas, obviamente, quanto mais efetivo, quanto mais presença, quanto mais ação ostensiva na localidade, obviamente, há aí uma perspectiva de redução, né? Da criminalidade, de redução também daquela possibilidade da incidência criminosa. Então, certamente, a gente vê isso com bons olhos. A gente não vê de forma a repelir a atuação das suas federais. A gente vê quanto mais segurança, melhor. A gente quer garantir o pleito tranquilo, né? Conforme aí é a vontade da população. Mas, obviamente, a gente sabe que as forças policiais do Estado, elas têm condições de garantir essa segurança, né? O Exército, ele vem mais para reforçar aquela perspectiva de garantia da lei, da ordem ali nas eleições. Até de modo a coibir e também prevenir, né? A prática de ilícitos durante o dia das eleições. Você enxerga ali uma viatura, você enxerga um militar, você se sente um pouco mais seguro, na verdade, até de crimes que a gente sabe que acontecem durante as eleições. Eu acho que o cidadão também tem essa visão, né, João? Talvez seja até um dos períodos que eu acredito que menos crimes comuns aconteçam, porque tem muita... Em todos os cantos a gente olha as forças, né, espalhadas pelas cidades, pelos municípios. Agora, eu queria falar também, coronel Alexandre Magno, a respeito de outras instituições que não fazem parte das forças, mas são órgãos fiscalizadores, como o MPF, Ministério Público Estadual, que tem dentro da sua estrutura o GAECO, tem também a Associação dos Magistrados, a própria OAB também, como é a atuação desses outros órgãos dentro do comitê? Essas instituições, elas exercem um papel fundamental, né, João? Porque é a representação de uma classe, né? Como você falou, a Associação dos Magistrados, ela sempre foi muito presente, né, ali na atuação do magistrado na ponta, né, lá no município, né? O Ministério Público, ele tem uma atuação aí diversificada, né? O GAECO atua como órgão técnico ali, auxilia bastante nas questões voltadas da segurança em si e, né, até da atuação da inteligência. E o Ministério Público, ele, pô, tem aí, como tem a magistratura, promotores de justiça atuando em todos os municípios também. Então, assim, a participação desses órgãos, dessas entidades, ela é extremamente importante. A gente vê isso como facilitador, porque é um canal de comunicação direto com quem está lá no município, né? Isso facilita bastante em todos os aspectos, não só da segurança, né? E isso facilita também para as forças de segurança, porque essa aproximação, né, das forças de segurança, dessas autoridades, que é quem realmente conduz ali o processo no dia da eleição, vai trazer para a gente um conforto maior, né, de decidir uma atuação ali de forma pacífica e num entendimento comum entre os órgãos. Então, a gente, certamente, vê com muito bons olhos e fica mais tranquilo, né, em tomar qualquer decisão com a presença de todas as instituições. e é a questão também da... parece que a sociedade se sente também muito representada quando vê a atuação de uma entidade civil, né, como é o caso dessas, que sente a presença da polícia militar, do exército, muito essa questão da segurança, mas questão de representatividade mais civil, essas outras entidades parece que é parte da sociedade, talvez até mesmo os partidos sintam mais essa representatividade sobre isso. Sim, a gente, na verdade, nós fazemos parte da sociedade, né, o exército brasileiro, ele é muito bem visto pela população, pelo povo como comum. Eu falo do exército porque sou fã do exército brasileiro também, né, embora policial militar, mas o Peixoto sabe, eu sempre estou lá no 24Bs com ações de capacitação tanto dos nossos policiais, quanto de magistrados por inúmeras oportunidades, e a gente sabe que o exército ele tem esse braço forte, essa mão que faz ali as medidas de segurança e de restrição quando é preciso, mas atua de forma muito efetiva no acolhimento da sociedade. Então, com muitas ações, o Peixoto pode falar muito melhor do que eu disso aí, mas que a sociedade sente essa aproximação do exército, tanto é que nós temos aqui nessas requisições 43 pedidos para municípios que têm reservas indígenas ou quilombolas. e nessas localidades, sem regra, há uma atuação efetiva do exército brasileiro, porque esses povos sentem ali no exército uma maior proximidade do que até das forças de segurança pública. Então, assim, é uma atuação imprescindível essa do exército, dada essa proximidade e a atuação e do trabalho que eles fazem, com a mão amiga, que aí o amigo Peixoto pode também complementar. Eu quero inclusive antes dele falar, complementar com um questionamento que casa com isso, coronel Peixoto, que esse período eleitoral é um momento único e primordial também para o exército mostrar para a sociedade o seu papel cidadão, para que as pessoas entendam a proximidade que o exército tem da sociedade brasileira, não é isso? Isso. Isso aí está planejado ou isso aí está pontuado já no artigo 142 da nossa Constituição que a gente tem que manter os, vamos dizer assim, os poderes constituídos funcionando e por meio também da garantia da lei da ordem. Com relação à população, nós temos sim a proximidade porque o exército é a representação da sociedade. O exército é a representação da sociedade então nós acolhemos jovens todos os anos para o serviço militar obrigatório também na Constituição e continuamos com diversos trabalhos. O que o nosso amigo coronel Alexandre Magno falou com relação à mão amiga, o exército e o nosso batalhão desenvolvem diversos projetos sociais aqui e nós temos a nossa banda de música que é um grande vetor nessa área a nossa banda de música que inclusive o nosso batalhão vai fazer 154 anos agora 31 de agosto e nas comemorações a banda fez uma apresentação no Teatro Arturo Azevedo A banda nesse projeto leva a música aos hospitais às pessoas os hospitais que necessitam as pessoas que estão fazendo diálise que estão em situações ali mais complicadas ensina música em algumas escolinhas a crianças carentes nós chamamos escolinhas ao batalhão além disso o exército e o batalhão realizam aciso nós fomos a Cajapió junto em parceria com a Universidade Estadual a UEMA fazer diversas ações inclusive muito focada na área de saúde também para aquela população ano passado fomos a São Mateus então aqui na ilha também nós fazemos estamos estreitando muito laço com o Tribunal de Justiça nessas áreas temos diversos projetos aula de xadrez para criança carente lá no batalhão que a gente atende algumas escolinhas e algumas associações apoiamos escolas e essas associações de bairros carentes também então é um projeto dentro da mão amiga que a gente faz com carinho e com amor porque é para nós mesmos para a sociedade brasileira certo ainda Coronel Peixoto quero falar assim que encerram as eleições a atuação ainda do Exército Brasileiro mas eu vou formular a pergunta daqui a pouco no próximo bloco que é o momento de mais um intervalo já já voltamos contraplano de volta para o último bloco hoje debatendo a segurança nas eleições de 2024 participam desse debate o assessor de segurança institucional e inteligência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Coronel Alexandre Magno e o comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva 24 Bis Coronel Peixoto e foi justamente com o Coronel Peixoto que eu falei no encerramento do bloco anterior Coronel eu queria falar a respeito da partir do momento que encerra-se a votação como é que se dá ainda a atuação do exército encerrou a votação já recolhe de volta as tropas recolhem de volta para o batalhão permanecem ainda na localidade seja pedido do TRE ou por conta do planejamento como é que é João nós permanecemos na localidade na reunião ainda vai haver uma reunião recolhimento das urnas centralização apuração e nós permanecemos até que o TRE ele nos diga que nós podemos retornar para nossas guarnições então nós aguardamos o TRE e aguardamos o fecho do juiz eleitoral naquela localidade para que a gente possa ir vamos dizer assim dando pronto para o nosso comandante que estará em contato direto como eu falei o general Furtado vai estar aqui em São Luís e ele vai estar direto com o TRE tratando de diversas questões e uma é essa que você pontuou então assim que as eleições naqueles municípios forem encerradas o juiz eleitoral dê como encerrada o TRE ele conversa com o general Furtado que vai nos dando a ordem para o retraimento Certo Coronel Alexandre de que forma que o cidadão comum ele pode contribuir na garantia da segurança e da ordem durante o dia da eleição e durante esse período eleitoral Bom Luciano a gente sabe que o eleitor o cidadão comum ele quer sair de casa e exercer a sua cidadania ali com tranquilidade com segurança e quando há qualquer tipo de adversidade no meio desse processo onde ele é frustrado ali a sua pretensão ele vai obviamente procurar os órgãos de controle e aí existem uma série de mecanismos que o TSE criou por meio de aplicativos por meio de resoluções que possibilitam o cidadão a fazer então aí denúncias e registros o próprio aplicativo Pardal foi agora no último dia 16 reativado e possibilita ali então que você baixando o aplicativo e acessando ele por meio ou do Gov.br ou do e-título o cidadão possa ali fazer denúncias possa fazer registros também de desinformações então assim o próprio TSE ele traz uma série de dispositivos e orienta os tribunais regionais eleitorais a facilitar esse acesso a informação e também de desinformação o embarrador Gonçalo ele sempre diz nas falas dele de que a melhor forma de se combater a desinformação é com a informação correta e efetiva para o cidadão então o tribunal tem buscado por meio de audiências públicas em algumas localidades no interior do estado chamar a sociedade inclusive também a classe política para discutir sobre os diversos temas inclusive também sobre segurança nós tivemos uma primeira audiência em Imperatriz no mês de junho ainda sobre segurança tivemos semana passada em Cândido Mendes uma cidade onde o acirramento das disputas eleitorais elas estão bem intensas e teremos aqui na semana que vem no dia 5 em Timor e no dia 6 em Barra do Corda assim contemplando as diversas regiões do estado a gente tem uma análise como eu falei inicialmente de dados de municípios em todo o estado e essas regiões elas foram indicadas como regiões imprescindíveis para uma atuação preventiva do comitê de segurança e por isso essas cidades essas localidades foram aí então escolhidas Perfeito Coronel Peixoto queria saber do senhor a respeito do envio das tropas já tem uma data certa para as tropas serem enviadas aos municípios que solicitaram as forças ou ainda está sendo discutido dia e horário desculpe João é isso mesmo João a gente ainda está na fase de planejamento como eu falei um planejamento avançado mas normalmente a gente lança alguns dias antes para que possa ser feita a reunião com o juiz eleitoral possa ser feito os reconhecimentos dos locais de votação a instalação da tropa nos locais onde ela vai pernoitar para depois ela se dirigir aos locais nos municípios e para que ela possa estar na hora e no local exato para que o cidadão possa exercer o seu direito então existe sim normalmente a gente vai alguns dias antes para que possa ser realizado todo esse trabalho essas tarefas aí junto ao TRE e junto aos juízes eleitorais o senhor se quiser ainda tem direito a uma pergunta tem né o coronel Alexandre ele falou um pouco também de como o TRE tem se preocupado em combater a desinformação com a informação né como é que tem sido realizado esse combate e exatamente no tema informação como é que as polícias vão atuar nessa questão da disseminação de informações falsas olha a gente sabe que há um monitoramento constante né por meio aí de indicadores e pesquisas que as instituições também fazem durante esse processo como segurança pública a própria sociedade ela costuma informar ali no município na localidade aquelas ações que estão sendo desenvolvidas né contudo no comitê de segurança nós teremos lá centrais funcionando durante a véspera e o dia da eleição onde chegando qualquer ato de informação de desinformação de fake news essas informações elas serão tratadas por meio de todas essas instituições e ela será terá obviamente um combate de forma efetiva de imediato a gente sabe que em determinadas situações a gente não pode deixar passar por muito tempo então assim há uma pretensão do comitê de segurança em aprofundar esse debate até o dia da eleição nós estamos ali há pouco mais de 36 dias né para o dia da eleição e a gente acredita que até lá nós iremos então construir aí dentro do próprio tribunal eleitoral existe uma comissão que trata sobre desinformação e essa comissão irá fazer algumas reuniões durante esse período para traçar ali uma diretriz de como isso vai ser coordenado de como isso vai ser enfrentado também no âmbito do comitê de segurança Ok a gente agradece imensamente a participação de vocês aqui Coronel Alexandre Magno Coronel Peixoto e abre espaço agora para as considerações finais para que vocês possam colocar aquilo que porventura a gente não tenha explorado e até quem sabe uma mensagem para o eleitor começamos com o senhor Coronel Peixoto Obrigado então da parte do 24º Batalhão de Infantaria de Selva que compõe a 22ª Brigada de Infantaria de Selva eu posso dizer para o eleitor que na área que o batalhão vai ficar e na área da Brigada que é o Maranhão o eleitor ele pode ter a tranquilidade para ir votar e exercer a sua cidadania e que a gente possa fazer as eleições muito mais seguras muito mais estáveis para que o processo democrático ande da maneira que deva andar então o exército brasileiro ele vai sempre contribuir com as instituições nacionais e regionais para que as questões sejam feitas de maneira clara transparente e efetiva então as eleições essa é a mensagem que eu posso dizer que o exército sempre estará presente nas principais atividades para garantir que tudo saia da maneira mais clara e mais profícua Obrigado Coronel Alexandre Bom, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com os senhores com a senhora o comandante Peixoto é um grande amigo dizer que nós estaremos lá sim contribuindo fazendo o nosso papel enquanto assessor de segurança e inteligência do TRE dando todo o suporte às instituições de segurança que lá estarão conosco durante esse processo e dizer que o compromisso da segurança ele é com a lisura do processo eleitoral todos nós estamos atuando ali de forma conjunta de forma ordeira para que o pleito ele aconteça da forma mais limpa segura e tranquila possível então a mensagem que a gente deixa é essa nós iremos continuar trabalhando intensamente até o dia da eleição para que a gente possa proporcionar aí à população a tranquilidade de sair de casa e exercer o seu direito de cidadania com segurança certo mais uma vez muito obrigado a todos aqui pela sua presença contribuindo conosco é verdade obrigada obrigada chegamos ao fim do contraplano de hoje você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do youtube tv assembleia maranhão nós voltamos com uma nova discussão no contraplano especial eleições da semana que vem até lá faz bem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto